48 mil reais, é isso mesmo que você ouviu, 48 mil reais é o desconto dessa 4x4 e tem mais hein gente, IPVA de 7 mil reais já pago pra você, né Breno? É isso mesmo galera, Triton GL 2021 4x4, único dono, IPVA pago, esse preço você não encontra em qualquer lugar, é só aqui na E-BEC, de 166 por 118 mil ainda vem com manual e chave reserva pra você. E olha só, promoção válida até esse carnaval hein, não perde tempo não e vem correndo sabe pra onde? Aqui em Pre-BEC.